Chove sem parar Chove chuva Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Deus nosso Senhor Pera chuva parar Vira pra frente É desgoto de fazer Pera muito lindo Pera muito lindo Pera muito lindo Agora ela tá penteando ela mesmo Que bonita Teu cabelo penteado Deu? 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 Não, tá olhando pra ver se ficou bonito Pera um pouco penteado Eu acho que tá na hora de ouvir ela É, daqui a pouco né Acho que também daqui a pouco A devia de um Henrique Não sei se o Jorge vai ter Eu não sei É bom Eu não sei O Jorge vai levar a Vivi Nós vamos a pé E o Henrique Nós vamos a pé Ó, ela acertou E ele é o caminho Muito volúvel Eu tô bem aqui na caixa Pera muito pai Tá alto Pera alto Dança pra ela aqui Mas agora ela tá penteando Então já vai ver ela A vovó dançando A vovó Essa vovó A vovó A vovó